Fala meus amigos do YouTube, tudo bem? Eu sou o Jairinho da Retifica Projeto e estamos aqui em mais um vídeo de... Mais um vídeo de coisas exóticas e legais e divertidas. Vocês já assistiram a primeira parte desse motor, mas antes de tudo já entra aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like da hora pra mostrar seu apoio pra gente e roda a vinheta! Galera, lembrando que temos vídeos todas as terças, quintas e sábados às 19h e hoje temos um conteúdo muito legal pra vocês, um conteúdo bem diferente. Vocês viram no primeiro vídeo que eu postei desse motor, a gente desmontando ele, dando uma avaliada assim por cima lá com o pessoal lá. Inclusive, vou deixar aqui embaixo, ó, o canal do meu brother, Arthur Fonseca, que é o dono do motor, que tá permitindo, assim, dando essa possibilidade pra gente gravar um conteúdo tão exótico assim, tá? Ele já deixou as peças aqui e falou, Jairinho, sem pressa, velho, faz o que você quer fazer, grava o que você quer gravar, desenrola o que você quer desenrolar e aí a gente vai vendo, tá? E também mandar um abraço pro pessoal da Mutante, que é quem tá também desenrolando esse projeto junto com o Arthur, tá desenvolvendo tudo, vou deixar o Insta dos dois aqui embaixo, vou pedir pro editor colocar, tipo, um cardzinho aqui pra vocês darem uma olhada, tá bom? Segue os caras lá, dá um apoio que eles tão sempre com uns projetos meio bem diferenciados e bem legais. Bom, no vídeo de hoje, qual é a minha ideia? A gente vai dar uma avaliada um pouco mais, assim, um pouco maior nesse motor. No vídeo passado a gente só fez, tipo, uma inspeção visual, eu dei uma lavada, tudo, e agora chegou a hora de a gente começar a tentar um pouco com a metrologia. Não tem muita coisa pra ser retificada nesse motor, mas a gente tá dando uma avaliada em tudo pra ter certeza que também não vai ter nada de errado, tá? Bom, primeira parte que eu já gravei isso, porque o motor tá todo limpinho, então eu vou pedir pro editor fazer uma inserção aqui agora. Nossa, eu lavei esses plates aqui de ferro fundido e escovei e passei a régua de planicidade, então assiste aí. Bom, pessoal, estamos aqui na primeira parte, esse aqui é o plate final, né? O que tampa o último rotor, aquele que vai bem na parte do volante. Eu dei uma escovadinha dele com a escova que tem aí, a cerda é bem fininha, então ela não arranca material, ela só vai tirar junto, essas coisas. Dei uma limpada, vamos passar a régua agora pra ver a planicidade dele. Vamos lá, ao vivo, hein? Parece que tá um pouco empenhada, eu não sei, a gente vai ter que aprender ainda a descobrir qual que é o nível de empenamento que esse motor aceita, né galera? Mas a princípio, a gente já consegue ter uma noção básica disso aí, né? Deixa eu virar, que às vezes tem um pouco mais de tinta de um lado do que do outro, né? Aqui é engraçado, nesse canto aqui galera, eu sinto como se fosse um degrau mesmo aqui, ó. A hora que eu passo aqui, é bem, bem, bem complicado. Então, ó, vocês estão vendo aí, né? A pior parte eu diria que tá nesse canto aqui, ó, e aqui, ó, aqui eu diria que é bem complicado. Bem complicado mesmo. O escapamento tá aqui, achei que seria a pior parte, mas ele tá pegando aqui, ó. Ele fez um degrauzinho aqui bem leve, mas tá pegando. Agora aqui, ó, essas galerias de água. Bom, tem que ver também, apesar que aqui é um oring, pelo que eu vi o pessoal também, às vezes, monta com oring, passa um pouco de cola, né? Porque, afinal de contas, não tá perfeito. Mas é basicamente isso. Eu vou dar uma estudada pra ver se a gente pode, de repente, dar uma planeada nisso aqui, nesse plate. Que aí, se puder planear, aí tá fácil deixar ele bonitinho, perfeito, né? Mas é isso aí. Já dá pra gente ter uma boa noção do estado geral dele. Bora pra próxima peça. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos ver a planicidade agora desse outro plate. Esse aí é o primeiro de todos, logo o primeiro do motor. Então, vamos dar uma passada na regra. Ai, ai. Vamos lá. Vou passar nesse sentido, que é o que eu acho que deve ser o mais correto. Tá, pessoal? Esse parece que tá mais plano que o outro. Isso aí, ó. Ele tá um pouco mais plano que o outro. Mas ainda assim, tá perfeito, perfeito. Dá pra notar que esse pedaço aqui, ó. Tá um pouco ruimzinho. Aqui tá um pouco menos, tá vendo? Aqui no direito não tem tanto problema. Mas aqui o o-ring e tudo, eu acho que acaba vedando. Até aqui também. Porque aqui, galera, se vocês forem ver, aqui vai um anel de vedação. Tá vendo? Ele só vai ficar um pouco mais folgado aqui e um pouco aqui. E aqui vai outro anel. Então, eu acho que a própria o-ring deve conseguir fazer a vedação. Esse aqui eu diria que não tem dor de cabeça nenhuma. Mas aquele último que a gente fez, que é o último de todos, acho que talvez até por ser o final do motor, ele deve ser o último a receber água. Então, ele já deve pegar a água quente desse aqui e do outro do meio, que é o que a gente vai trabalhar agora. E aí, ele acaba sofrendo um pouco mais em questão de temperatura. Mas bora lá. Bom, pessoal, esse é o plate do meio. Ele tem dois lados, né? Ele fica em contato com os dois rotores. Vamos passar agora a régua no primeiro lado e depois a gente já vira ele, já limpa e já passa no segundo. Bora lá. Esse aqui, esse plate, eu acho que ele é o que mais sofre com temperatura. Porque como ele está em contato com os dois rotores, então ele com certeza é o que esquenta mais, galera. Então, pode até ver que é bem nítido isso aqui, ó. Que aqui é o lado do coletor, né? Em cima é admissão, mas embaixo é escape. Então, você já percebe que ele, que essa área aqui, né, ó, que passa, tem pouca circulação de água, tá vendo? Ela passa água por aqui, por aqui e por aqui. Mas ainda passa muita temperatura por causa do buraco do escape aqui. Acho que vocês conseguem ver. Então, aqui, ó, você vê que é um lado que tem muito deficiente em questão de troca térmica, né? Por isso que ele deve, ele deve sofrer bastante, ó. Tem bastante empenamento desse lado aqui. Vamos estudar ainda, ver se realmente pode planar isso aí, ou se tem alguma forma mais adequada para fazer a plana dessas peças. Eu não sei também se existe algum tratamento que é feito para o metal aguentar o anel do lado, alguma coisa. Eu acredito que não, porque se você for levar em consideração um cilindro normal de motor, ele simplesmente é o próprio ferro fundido. Então, aqui, eu acredito que não seja muito diferente disso. Mas a gente vai tentar estudar em cima disso para tentar descobrir se a gente pode fazer algum serviço em cima disso. Também não adianta fazer um serviço, planar o plate achando que está melhorando alguma coisa e, no fim das contas, a gente está tirando um tratamento e o motor não aguenta, entendeu? Por isso tem que estudar bastante. Bom, deixa eu virar ele aqui agora. E aí a gente já passa um paninho, já passa um paninho aqui e aí a gente já dá uma olhada desse outro lado aqui, ó. Paninho com gasolina, só para tirar a sujeira, para não grudar na régua. Aí, ó. E nem dá tão feio assim. Você olha assim, você não vê risco, marca, ele não tem marca de gasto, né? Deixa eu passar um pouco mais de tinta na régua. Mas, vamos ver. Vou passar a tintinha na régua. Isso aí. Vamos testar agora. É, ó, bem parecido até com o outro, só que esse aqui ainda tem um pouco aqui desse canto aqui, ó. Esse canto parece que também não está pegando muito bem. Está até melhor que o outro lado, ó. Isso aí, ó. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer em cima... Opa, desfocou. Desculpa aí, galera. Aí, eu estou sozinho, então a câmera está no tripé. Mas vocês podem ver que aqui nesse canto tem um pouquinho e ali tem um pouquinho também. Está melhor para o outro lado, mas... Ainda assim, acho que seria bom tentar dar um talento nisso aí. Bom, vocês viram aí, tem um certo empenamento desses plates. Eu estava conversando com o Arthur e a gente viu bastante foto dessas peças usinadas. Então, eu acredito que não tenha problema a gente acabar planeando esses plates, tá? A gente não conseguiu ver nenhum vídeo de ninguém retificando isso, planeando isso. Mas, pelo que a gente estava estudando, não tem nenhum tipo de tratamento, não tem nada de especial. É simplesmente uma peça de ferro fundido e é isso, tá? Algumas coisas que aparentemente mudaram nos planos é que, a princípio, a ideia do Arthur é fazer o periferal porte. Eu vou ver se eu coloco uma foto para vocês aí, tá? Que é o que acontece. No RX-8, você tem um sistema de 4 ou 6 portas. O que isso significa? Esse aqui é um de 6 portas. Significa que você tem admissão, 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 admissão. 6 portas. Se você tivesse 4, você não teria essas duas de cima aqui. Que é aquele sistema que a gente viu no vídeo passado desse motor, que ele abre uma solenoide para abrir ela, como se fosse um segundo estágio, digamos assim, né? No caso do RX-7, ele ainda tem uma entrada aqui, onde vão esses dois furos que é dentro do rotor, certo? E ele tem, acho que também um escape aqui, ou é o contrário, eu não vou saber explicar exatamente para vocês. Mas eu sei que o RX-7, ele tem uma porta aqui no housing, tá? Que é justamente o que causa aquele, o famoso brape-brape, né? Que o motor faz. No caso, o RX-8, ele não tem cruzamento, ou seja, você não tem nenhum instante que a porta de admissão e a porta de escape estão abertas e em contato uma com a outra. Então, ele não faz esse brape-brape se você não mexer no motor, entendeu? Então, a ideia do Arthur era fazer o periferal. O periferal, você simplesmente abre o buraco aqui e aqui. Você tem mais uma porta de escape e mais uma porta de admissão. Porém, a gente estava dando uma olhada e o risco, a gente estava pensando assim, o risco de danificar um housing desse é muito grande, porque você tem que usinar aqui, abrir aqui, tampar essa galeria de água e o mais difícil, né? Furar aqui essa parte onde o rotor passa e fazer uma vedação aqui. Então, a gente está com um pouco de receio justamente para a parte de vedação aqui do housing, entendeu? Porque você não pode soldar, porque você não tem acesso para soldar. Se fosse soldar aqui por dentro, teria que fazer esse tratamento aqui de novo e aí é uma coisa que seria muito complexa. A gente chegou a cogitar de, tipo assim, colocar uma peça em uma peça com interferência aqui, digamos assim, e soldar ela aqui atrás, tampar a galeria aqui, mas mesmo assim tudo são riscos, né? Então, assim, a gente estava conversando com o Arthur e a gente chegou talvez assim, pensando que talvez não valeria a pena correr esse risco. E aí a ideia seria fazer apenas o que a gente chama de bridge port, tá? O periferal é o que vai no housing, o bridge port são o que vai nos plates. Então você pega aqui, ó, e você faz um trabalho como se fosse um motor dois tempos. Pra quem não sabe, o motor dois tempos também não tem válvula nem nada. Ele pega, ele tem esses buracos aqui, que são as entradas de admissão e escape, porém no caso do dois tempos fica no cilindro, tá? E no caso aqui do rotativo, ela fica aqui na lateral no plate. Então o bridge port, ele basicamente é como você abrir essas janelas, entendeu? Pra facilitar a entrada de ar. É como se fosse um serviço de fluxo de cabeçote. Só que no plate, certo? Então, inclusive a gente já tava dando uma estudada, tem um que acho que faz aqui em cima, que é só um risco aqui, que é justamente o que você consegue fazer pra ter o cruzamento. E aí o motor, enfim, faz aquele característico barulho. Vou pedir se o editor puder colocar um Mazda fazendo o famoso bra-bra-pe, por favor. Então a gente já tá pensando em fazer simplesmente o bridge port na lateral, que já vai dar um puta fôlego, já é um motor muito bem nascido. Então, mas já vai dar mais um fôlego ainda, já vai ajudar. E como vai ser turbo também, não precisa ter nada muito extravagante pra ter uma potência legal, entendeu? Não precisa arreganhar o motor inteiro. E até por questão de usabilidade, galera. Isso aí serve pra qualquer motor. Quando você começa a fuçar demais, ele começa a se tornar um carro não tão usável durante o dia. Em que sentido que eu tô falando? É óbvio que se você pegar um cabeçotão da NASA, fluxo pra caramba, comando nervoso, taxa pra caramba, tudo, você consegue usar o carro. Mas se torna às vezes um carro chato de andar. Porque é um carro que dá trabalho, a embreagem é pesada, a marcha lenta fica ali oscilando. E isso é uma delícia, quando você vai sair com o carro num domingo de manhã, os primeiros 15, 20 minutos é uma da hora. Agora, se você pegar um trânsito de marginal ali umas 6 horas da tarde, malandro, você vai querer desligar o carro toda vez que o carro freia, você vai querer jogar o carro no meio do rio, é complicado. Então, assim, é uma coisa que eu tava conversando com o Arthur também. Talvez o periferal ficaria muito agressivo e seria um carro que talvez ele não teria tanto prazer de usar com frequência. Então, a ideia é se tornar um carro que, assim, seja, obviamente, mais agressivo, faça aquele barulho característico, mas que a gente não precisa ter uma marcha lenta extremamente alta, não seja aquele carro extremamente agressivo, porque senão também ele não vai conseguir, assim, usufruir de tudo que ele tem. E o mesmo é válido pra qualquer motor preparado. Quando você vai muito longe, mais difícil, mais chato de usar o carro, ele fica. Ele vai deixando de se tornar um carro de rua e vai migrando pra um carro de pista, entendeu? Então, a gente tá pensando em todos esses detalhes. Bom, parar de enrolação aqui agora. Vamos começar a tirar medidas. O que eu vou tirar medidas, galera, pra vocês entenderem? Eu vou medir o virabrequim, tá aqui. Eu fiz até um desenhozinho aqui pra poder ir anotando as medidas, tá? Pra saber do que eu estou anotando as medidas. E também vou medir as buchas. Ele tem umas buchas em alguns lugares, como vocês podem ver, ó, tem uma bucha aqui dentro, tá vendo? Tem uma bucha aqui dentro. Dentro dos rotores também tem buchas, tá vendo aqui, ó? Também tem umas buchas, eu vou medir elas também. E aí a gente já vai tentando ter alguma coisa. Acho que a única bucha que tá faltando é aquela que vai aqui na dianteira. Aqui, ó, eu vou talvez aí, a hora que eu for entregar o motor pro Arthur, talvez eu faça isso hoje. Ainda eu levo as ferramentas e anoto essa medida também, tá? Que eu acho que é a última, que é a que vai aqui, ó. Aquela traseira, ela vai aqui. Esses aqui são os dois rotores e aqui é a outra bucha dianteira e acabou. O legal desse motor é isso, galera. É um pouco mais complexo no funcionamento, mas muito mais simples nas peças e tudo mais. Você vê, o vira-brequim tá filé e a bomba de óleo, eu vou mostrar pra vocês, eu nunca vi uma bomba de óleo igual. E o mais louco, ela só comanda basicamente o vira-brequim. Então, assim, pra você ter algum problema, assim, puta, de falta de pressão de óleo é difícil, porque você não tem que ficar caminhando o óleo pro bloco inteiro, pra cabeçote, comando, e comando auxiliar, e eixo balanceador, e não sei o quê. Não, é só o vira-brequim e acabou, não tem biel, não tem nada. Sensacional. Então, vamos medir essas peças e eu já volto pra vocês falando referente a folgas e tudo que a gente tem aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E essa bomba de óleo, pai? Já tinha visto uma parecida com essa? Então, tem muito motor hoje que tá trabalhando com corrente assim, que nem, como é que fala, aquelas da Dodge, Dodge Journey. Tem várias bombas desse tipo aqui, ó, dessa forma, tá? O formato aqui é o mesmo dos Fiat antigos. Sim, não, esse formato é normal. O que eu nunca tinha visto era ela ter dois rotores. Desce aqui, ó, joga aqui, ó. Se você deixar, deixa só cair a peça externa aqui, que eu... Aí, isso aí. Olha lá atrás. Ah, tem outro rotor ali embaixo, é. Olha lá, galera. Vamos ver se eu consigo pegar, que tá meio escuro aqui, ó. Se vocês olharem, vocês vão ver que lá tem dois sistemas de bomba de óleo, ó. Tem um na frente e um atrás. Ela tá tentando desmontar, né? Eu não sei se ela, se isso dá mais vazão ou se isso comprime mais o óleo, né? Ah, tem uma trava aqui, que se você tirar a trava, você abre ela toda. Tem um pino aqui, um parafusinho aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó, você solta ele na lateral aqui pra talvez desmontá-la de vez. É. Olha, eu nunca tinha visto ela dupla dessa forma. Mas, legal, né? Diferente, né? Diferente, né? É engraçado que um motor que não tem BIA, não tem nada, é uma bomba desse tamanho. Imagina esses cães que vive brigando aí dos GTA 888, aí, dando trabalho pra nós de pressão de óleo ali. Lá embaixo tem outra bomba mesmo, aí, ó. Igual os, né? Eu nunca tinha visto. É o mesmo sistema, só que duplicado pra baixo. Exatamente. Só que como ele é um do lado do outro, a impressão que eu tenho é que ou ele comprime duas vezes ou ele simplesmente aumenta vazão, né? Como se tivesse duas bombas de óleo. É. E ele é meio rasgado lá, então no mínimo ele pressura, ele comprime lá em pé. É, exatamente, né? Legal, bacana. Pessoal, chegando aqui agora no vídeo pra vocês, porque o Jairinho estava focado demais nisso aqui. E aí eu falei, quer ajuda? Ele falou, quero. Vem pra cá, me ajuda a desenrolar algumas coisas. E aí, ele montou aqui a mesinha prismática. Quero mandar um abraço muito grande aqui, ó. Solution, tá? Que produziu esse equipamento aqui pra nós. E aqui, estando aqui o eixo, a gente colocou o relógio comparador aqui. Esse relógio, pra vocês terem ideia, ele tem 100 milímetros de curso. Tá? Então são 10 centímetros, né? É isso aqui mais ou menos, ó. É, o relógio normal é esse aqui, ó. Mostra a diferença. É, exatamente. O relógio normal só tem isso aqui de curso, ó. Tá vendo? 10 milímetros. 10 milímetros. Esse aqui tem 100, dá uma olhada, ó. Já tá com 10 colocado lá, né? Ó, 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 ó. Eu tinha parado ele ali no... Ó, ó. Estão vendo? Então, ó. Saiu de 10. Vou até tirar eles aqui pra você ver, ó. Vou rodar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Ele tá 0 milímetro. E agora, olha aí, ó. Opa. Ó. Tá vendo? Foi até o final. Então, olha onde tá meu dedo aqui, Jairo. Filma aqui meu dedo. Olha aqui onde tá meu dedo e olha onde ele vai vir aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, a gente colocou ele aqui. Exatamente aqui, de uma forma que dava... Olha lá, ó. Centramos aqui o máximo possível, né? Pra chegar mais ou menos no meio aqui. Ó, é aqui, ó. Ó. Pronto. Agora, a gente vai colocar o relógio aqui, 0. Ó. Temos 10 milímetros de pressão já, tá? Então, ele tá pressionando aqui com a força com 10 milímetros. Deu pra ver, né? Ele vai até o 0. De novo, galera. De novo. Olha lá, ó. Ó. Foi lá no 0, ó. Ó. Lá é o 0. Não tá encostando em nada. Tão vendo aí, ó. Deu pra pegar, filhote? Aqui no relógio do meio. Isso. Deu 0. Vou levantar um pouquinho ele aqui já pra ele não bater muito de topo. Olha lá, ó. Ele já para com 10 milímetros de pressão. Olha lá, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou rodar esse eixo aqui agora, galera. Olha lá, ó. E parece que aqui tá estacionado tudo e tal, mas não tá estacionado, ó. Olha lá. Ó. Ainda pera aí, ó. Aqui é o ponto mínimo dele, ó. Vamos voltar aqui, ó. Bom, pessoal. Eu medi isso aí umas três vezes e chegamos a 30 milímetros. 3 centímetros ele tem de... Exatamente. De curso, digamos assim. Pra ser preciso 29,98. É, deu 29 e uns quebradinhos, mas eu acredito. É quase 30. Sim. Certo. É, você mediu isso agora. Agora. Não, então tem que olhar aí, porque eu medi e deu praticamente 30, assim. Faltava menos de um décimo pra dar 30. Mas eu falta dois centésimos. Olha lá, ó. Zero. Vinte e nove e noventa e oito. Põe aqui, põe. Vira aí pra galera ver. Não, eles mediam aqui. Zero. Vinte e nove e noventa e oito. Ó, os dez já tem. Foi pra quarenta agora. Ó, ó. É isso aí, ó. Vinte e nove e noventa e oito. Então, isso aí. Faltava dois centésimos pra 30. Isso aí. Bom, medimos... Eu tentei medir tudo que eu achei no manual, galera. Inclusive aqui eu medi ele ponto a ponto. Aqui temos uma medida aqui e uma medida aqui. Aí esses dois tem a mesma medida. Aqui, esse primeiro pedaço do eixo tem a mesma medida desse primeiro pedaço aqui. E essa medida menor aqui, ela tem um degrau aqui bem leve aqui, que tem essa medida aqui, ó. Sentiu? Sentiu. Então, medi tudo isso daí. Tá tudo aqui. E passei o súbito nas buchas dos motores e passei na bucha aqui. Tá faltando a bucha dianteira, eu já pedi o Arthur trazer, tá? E, bom, vamos explicar aqui agora pra vocês como funciona, ó. Tá vendo? Ele explica aqui no manual, ó. Inside, outside. De montagem, ó, outside. Ele seria de oito a onze. E o máximo seria treze. Então, na parte grande, que seria a parte de fora, no caso, a gente tá de dez a doze. É isso? É isso. Então, temos um centésimo pra chegar no limite, digamos assim. Eu vou ver... A gente vai ver se encontra essas buchas pra trocar ou não, tá? E aqui, no inside, é de seis a oito e o limite é onze. E aí, de seis a oito, estamos de sete a nove. Passou um centésimo, mas pros onze falta dois. Então, na teoria, essa outra medida tá ok. Aqui na parte do virabrequim, a gente está medindo aqui, ó. Tá aqui, ó. A folga original seria de seis a oito e o limite é onze. E estamos de oito a dez, ó. Então, assim, até daria pra funcionar, mas estamos, assim, meio no fim da vida, digamos assim, né? É, no bico do curvo já, né? Digamos assim, funcionou, desgastou um centésimo, pronto, já tá... É, eu não sei que óleo esse motor usa por especificação original, mas de repente, talvez, se montar desse jeito e ele usar uma especificação de óleo um pouquinho mais grossa, talvez até funcione. Parando pra pensar no sentido da gente não ter tanto recurso aqui pra poder ficar trabalhando em cima desse motor, entendeu? Eu vou tentar descobrir o valor desse kit de bucha, ver se é fácil de trazer, se não é, e aí a gente tenta desenrolar isso aí, pra tentar, né? Seria o correto, tirar a bucha e boca a outra. Exatamente, isso seria o perfeito. Mas, na pior dos potes, vamos talvez tentar trocar a viscosidade do óleo, porque a folga aumentou e, sei lá, vamos ver, vamos estudar as variáveis, né? É, aqui, já falei com o Arthur, parece que ele vai usinar a primeira parte do bridgeport aqui, que nem eu tava explicando pra vocês no começo do vídeo, e depois a gente vai ver de talvez planar isso aí. É, você acha que vai ser muito tranquilo pra ir planar, prender isso aí talvez na plana, dar um passezinho bem fininho nisso aí, talvez de quebrar de lixa depois, planar? Eu acho que isso aqui tem que ser feito numa máquina chamada Blanchard. Quem faria isso pra nós seria o sapinho. O sapinho tem essa máquina? O sapinho tem essa máquina. Que é aquela de pedra. Exatamente. Entendi. Que é só um fiozinho de nada. Porque tem um empenamento aí ainda. É, então. Ele tem essa máquina e ele resolve essa parada. Você disse pela robosidade. Também, pra deixar fininho o vizinho de novo. Depois de tudo acabado, ainda vem com uma lixa 1200 pra, tipo assim, espatifando pra quebrar os picos e vares. A plana bem fina e uma lixa fina, você acha que não... Eu acho que não resolve. Bom, vamos estudar tudo isso. Se você tem alguma sugestão de alguma coisa ou alguma dica, põe nos comentários. Eu acredito que talvez ele seja o fim desse vídeo. É um vídeo curto, mas assim, tem que ter... Um vídeo de um belo, de um material que você não encontra em lugar nenhum, ainda mais em português, né? Exatamente. E eu vou tentar sempre trazer pra vocês mais novidades. Quando for fazer, abrir os... Abrir as janelas, quando for mexer em mais coisas, eu vou tentar mostrar pra vocês. Se vocês querem algum conteúdo mais específico desse motor, põe nos comentários aí também. Porque o motor... Faça as suas perguntas que a gente responde na terça-feira. O motor está em fácil acesso ainda. Então dá pra gente poder gravar bastante coisa nisso aí. Então, se você gostou desse conteúdo, entra aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like da hora pra apoiar a gente aí. Assista o nosso último vídeo aqui. Se gostou, manda pros amigos. Se não gostou, manda pros inimigos. Valeu, tchau!